Olha a noite desse sábado BR-316, a nossa equipe de reportagem veio até em frente aqui ao Moarama Motores aqui da Toyota e acaba de acontecer um acidente, é isso mesmo. De acordo com informações recebidas pela nossa equipe de reportagem eles foram desviar aqui de um animal, na verdade um boi que estava aqui atravessando a pista e aí acabaram colidindo com o animal e o rapaz estava dirigindo a motocicleta, sofreu algumas escoriações pelo corpo e a sua esposa estava recebendo um atendimento médico aqui por uma equipe do SAMU que foi chamada para o local para atender essa ocorrência e a situação na BR aqui é essa aqui, situação de animais que frequentemente transitam aqui na BR e acabam causando prejuízo e até mesmo tirando a vida da população que utiliza aqui a BR-316. Olha só a situação da motocicleta, essa aqui, olha só, animais soltos nas ruas acabam causando aí transtorno na população e prejuízos e correndo o risco das pessoas perderem as suas vidas, duas equipes do SAMU foram chamadas aqui para atender a ocorrência Rapaz, frequentemente tem animal aqui nessa área aqui, né? Rapaz, e muito, pô. Não é só aqui não, lá na frente também tem, é muito. Na hora que ele foi utilizar a via aqui, o rapaz não chegou a dar um pisca-alerta para ele? Eu vinha de lá, eu vinha de lá e o rapaz vinha daqui, o boi vinha daqui, sim. Um foi e pegou essa, essa, a direita aqui, a esquerda, né? E o outro passou direto, ele passou, ele bateu no pisca e passou direto. E o pessoal, logo diz, eu acho que ele não viu. A mulher que estava na grupa, a esposa dele chegou... Ela subiu, ela está esse capacete, olha como testar dela ali. A pancada foi forte. É doido, uma pancada dessa aí. Geralmente para quem bate no animal, o animal vai ficar ileso, só quem sofre uma pessoa. Ele vai morrer, o animal vai morrer, porque a pancada foi muito forte, muito forte mesmo. O professor Edilson aqui chegou a presenciar aqui o ocorrido e esse acidente de trânsito sendo registrado aqui na BR-316, olha só, o esposo da vítima está aqui no local para também receber atendimento médico e a informação dada por uma pessoa que acabou testemunhando aqui o ocorrido, é de que a esposa do rapaz que estava pilotando a motocicleta estava sem capacete e foi o momento em que o animal saiu desta área aqui, olha só, o boi saiu desta área aqui e ao atravessar a pista acabou causando esse acidente aqui na noite desse sábado, esse acidente sendo registrado aqui na cidade de Bacabal. Olha só, a polícia militar aqui também no local para colher algumas informações a respeito desse acidente de trânsito. A polícia militar foi informada de um acidente de trânsito aqui na BR e pelo que se vê e as informações já recolhidas é que o animal teria causado o acidente. Isso, era um boi que ia passando aqui na BR aqui em frente à Toyota, né? Aí veio o rapaz conduzindo motocicleta com a senhora na garupa e colidiu com esse boi. E teve escurações no rosto e ela está bastante ferida. Pode ver que a visibilidade aqui nessa área da escuridão é difícil para quem utiliza essa área aqui, né? É, e é escuro aqui. E esses criadores de animais aí não querem ter trabalho com esses animais, soltam aí, arriscado até matar as pessoas que trafegam na BR, né? Esse aqui é um trecho que a polícia também sempre atende a ocorrência. Sempre atende a ocorrência nesse mesmo local aqui. Olha, as vítimas desse acidente foram identificadas como Francisco Alencar e Isabel Cristina. O Francisco teve algumas escoriações leves e a Isabel vai ser levada nesse momento para o Hospital Regional Laura Vasconcelos, pois ela teve várias escoriações. Preocupa-se também com uma pancada que ela teria sofrido na cabeça após o acidente. É o registro de mais um acidente aqui na BR-316 e fico alerta para as pessoas que utilizam esse trecho aqui com animais soltos nas ruas e até o momento nenhuma providência tomada para que esse problema possa ser solucionado. Repórter Samuel David para a TV Difusora.